E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. VimeuSoloHD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários. Top 5 ou Top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui. Então, bora lá reagir às batalhas. Bora, 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 bora. Vou voltar sem o break e vou voltar a achar padrão. E aí, essa você não segura. Não pagou os 40, falou que tava dura. Mas sua rima é uma questão de osmose. Aí eu vejo ela na Ana Rosa fumando e tomando dose. Realmente tá lembrando? Faz essa parada, eu vou estar te explicando. Sou uma mulher inteligente e tô contando. Eu tô bebendo porque eles tão pagando. Que defeito. Frasite de defeito ou frasite de efeito? Ah, mas o seu verso é kamikaze, não tenho frase de efeito, sou o efeito da frase Rima fecha do caralho, cala a boca porque nessa rima você cai Sinceramente parceira, agora você se pode, você vai ganhar de mim ainda, sua rainha do Detroit Ah, sua rima não dói, igual a Levinz que tomou pro CROI Sabe por quê? Esse é o olhar da penitência do Detroit, então fala pra mim, cinco referências Cinco referências eu cito no RAP, o puto de Paris, o mato, tu mas não cito você Sinceramente, tenha consciência, eu sou a referência das suas próprias referências Então, então, então é isso, mas soma de Tomas, referência Rima no vento, vento é minha casa, é onde eu vejo fogo, eu vejo gelo, eu vejo a brasa Você é um passarinho, então cala suas casas, minha brilha está no vento, ela sustenta suas asas Sustenta minhas asas, por isso eu caí, só que tempo existe, eu vi e renasci Vou tentar falar de vento, por isso aqui é banal, eu vou o leite, é o urbano e o vento No litoral É o vento no litoral, uma esquina sentimental, um momento, um monumento, um templo espiritual Você é energia urbana, você vai é pra cova, você é história passado, história nova, eu faço agora História nova, faz agora, no improvisado, só que eu mantive meu legado Aí parceiro, essa que é a minha vez, você não quer salvar a vida, pensa quanto morrer antes dos dezesseis Antes dos dezesseis, ou antes da sua vez, eu preferi morrer afogado do que escassez É energia urbana, eu fiz rap no trino, o time fez fazer rap e trauma entre pais e filhos Só que lenda improvisada, de tanto buscar tudo no final, você não achou nada Por isso mesmo que você é um prego, o só tanto morreu afogado, só que foi no seu próprio ego Eu tenho meu ego, as vezes estou cego, mas como cada Jesus Cristo já achou o seu prego Eu não fiz nada, sem doer em si, olha o tamanho do nada que eu consegui Eu tenho hoje, vou sem casa, aí eu faço o arame, o tamanho do culto na prasa Aí parceiro, eu sou sincero, eu sou tipo Jesus Cristo, segura esse mundo de braço aberto Armado até os pentes, por isso me mandam que eu olho no olho, dentro do piola, abado até os pentes Eu já te assina de piolho, e é por isso que agora eu te mostro, contra mim você se arrependa Como eu disse que eu mato piolho, você é uma lenda, e eu sou uma lenda Você é uma lenda, mas meu parceiro, espera um pouco, Big Mike não é piolho, porque ele nunca foi na cabeça dos outros E é por isso que essa porra de noite, é o The Alkin Dead, no espaço pra piolho, não tem espaço na cabeça de dread Tem espaço na cabeça de dread, sem maldade, mal é pra tudo frio, ou seja, eu já miro na cabeça, já que é The Alkin Dead Eu miro no Zubi, e é por isso que agora eu te mostro, como a rima que inflama, é igualzinho ao Kid Dead Eu sou negrão com Mike, ou seja, é o Zubi, eu mato na Katana Você mata na Katana, mas depende de vários lugares Não confunda o Zubi que você quer matar, porque eu sou o Zubi dos Palmares, porque eu sou o Zubi dos Equitares E eu falo essa porra de novo, o Zubi dos Palmares, descindo o quilômetro essa noite, só para alimentar meu corpo Eu tô com fogo, você manda de mano, você é recusão, eu não tô de mal com você, ou seja, eu sou o Malcon X da questão Ou seja, é por isso que agora eu entro na mente, a gente tá na mesma luta, só que em épocas diferentes Não, a gente tá na mesma luta, na mesma época e era, no mesmo lugar, na mesma noite, na mesma atmosfera Me desculpa, travada, negão, essa folha é a ex-divisão, já que você é o X da questão Eu divido seu corpo e eu faço a ação Faz a ação, eu não vou argumentar Ou muito pelo contrário, me corrigindo, eu não vou reclamar E pra só de segundos, todo o seu intelecto eu posso entornar Você faz a divisão, porque a favela em cima tem que dividir pra depois multiplicar E eu posso até compartilhar, eu posso até multiplicar Só que quem tá vendo, quem chega na sonda, quem também vai ajudar Eu fiz a divisão, eu fiz quando chegou a minha vez Eu tô maçando o time do Coliseu, eu chamo isso de regra de três Eu não vou cortar o super-sensu, eu nunca largo o osso, culpa da minha resistência É, hoje eu sou MC bom com flow bom, isso é culpa das minhas referências Muitas vezes eu me sinto burro, mas era ótimo na minha rima, culpa da minha inteligência Eu não porto um fuzil, mas parece que eu porto, isso é culpa da minha aparência Eu não tenho culpa disso, peço desculpa no compromisso Muitas vezes eu tava no preju, é, pai, eu saí do prejuízo Pois eu sou o MC que te alimenta, ou melhor, o MC que te sustenta Cante, quando o show começa a parar de conta, o cash só paga 4,40 E rima Deixa a vibe cair não, família, vem que vem Uou, 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 uou Uou, 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 uou Eu acho que realmente eles não tem fruto E hoje as duas tartarugas vão morrer na guerra do canudo O que você acha do Breno estar com a roupa laranja? Eu acho que ele tá vestido de tartaruga, que rima não manja Então acho melhor você chamar outra pessoa, faz final de gangue E depois você vai fazer o final do chão, junto com sangue Vocês acham que eles ganharam de 2 a 0 do Jopi do Gopre? Eu acho que não, mas eu não sou jurado, então eu não posso escolher Fazer o D Ai parceiro, se toda vez fosse infinito homem Pra mim encontraria o jurado, eu não era Jota, eu era o Johnny Ai Diniz, você acha que esses caras são fortes? Claro que não, um só faz folo e o outro é rima de suporte As tartarugas tão fazendo uma saga, tão se achando um esporte Mas vocês não vão ganhar hoje, pois a saga acaba na batalha da Gopre A saga começou há muito tempo e ela não vai acabar no dia de hoje A saga causou reações no Brasil, não foi através de emojis Sabe por que que eu faço minha rima? Apaga a luz, tem um brilho próprio A saga da tartaruga acaba quando o Barreto estiver em estado de óbito É, a minha saga acabou falando, isso é hipocrisia Até porque ela você viu e ela você também veria Minha saga é a do futuro, por isso que é sem ironia A do Detroit acabou, só que agora começou de porrada ria Percebeu que você é fraco na linha? Podia perguntar pra ele rimando, mas ele respondeu todas as perguntas que eu tinha E não foi em cima desse tolco, por isso que o choc não é qualquer Legal o modelo de vocês, investigar de marido e mulher, eu não meto a mulher É, não mete a mulher, na verdade ele vai ter naufragio Nós chamamos o Rafael, não mete a colher, mas vai meter um carco Tá ligado? Que eu já quimo, esse cara é um embado no minto Nunca vi esse tipo de batalha, que de jurado tem cinco Minha vida é um filme de animação como Cusco É, eu sou uma lhama, mas não como no prato que cuspo Ou ela é um filme de terror, vê a criança saindo do arbusto E quando a porra daquela câmera trava, a plateia grita no susto Eles são no susto, mas a fera que assusta sou eu que tomo Meu parceiro é bem diferente, eu sou chucro, mas não cuspo no prato que eu como Aprendi desde cedo, tem humildade, é do berço que eu trago, isso não é um filme Mano, a minha realidade é bem diferente, vai ser feliz, mas o início é triste É, o início é triste, sim, a minha vida é um filme Daquelas que cê assiste no canal 5, e não lá no telecine E por esse motivo eu brinco, sabe por que cê não é favela? Era a fera que assombra a galera, mas foi domesticado por uma bela Uma bela que domesticou a fera, mas não mudou o enredo Eu ainda continuo sendo a fera, e ela que é a bela ainda dorme mais cedo E na massa eu assombro, porque a vida é louca, não preciso de palco Faço o descer do salto, sou a fera que assombra as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo, eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA, por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo, porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo, porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo, pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar, porque se tem intruso é um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas, ainda jogo o jogo Sou um dragão, cuzão, corta minhas asas, aqui eu corro, cuspo fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou o estranho no ninho, mas eu vi um ninho secador de estranhos Isso é batalha, olha esse tamanho Fifty sentia bala no peito, essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos, lucros e perdas, mano, nunca sempre é só sorte Reves também tá batendo na porta, esperando pra dar o bote O estranho tá cheio, mano, aliás, o ninho cheio de estranhos Mas agora a casa da mãe Joana virou o rap Mais uma ovelha pra esse rebanho Mais uma ovelha pra esse rebanho E por isso, mano, eu tô na treta Mano, eu vou atrás de uma, porque eu sei que era ovelha negra Mano, eu tô pastoreando Por esse motivo eu passo a visão E mesmo cego nesse mantidão Não posso mexer o pastor alemão Pastor alemão Tá moscando e tá na contramão Por ser pastor e querer guiar todo esse rebanho Ele teve sua missão em pão E se nunca moscou Por isso mesmo agora só respeito o beat Não tem um limite A ovelha negra virou marca Eu sou a black sheep Sim, já me tiraram como palhaço Mas hoje aqui na batalha vocês que tão apanhando Pois eu sei quanto que vale o peso do sorriso Pois eu sei quanto que vale uma lágrima rolando Então você aprende, é sem desaforo Hoje você sabe, vai tomar um couro A minha rima vai te deixar no prejuízo O valor do meu sorriso é o preço do teu choro Então, só que você é um mister sorridente Melhor sair pro dentista que eu corto sua artéria Se você sorrir, sorrir pra minha bala Que hoje a pistola tá séria Tá entendendo? Tá no reino e hoje você quer ser um bobo? Demorou pra mudar a corte E avisa que os prebêus tá chegando E o castelo vai pegar fogo Não, tudo bem meu parceiro Por isso que agora na verdade esse é o critério Mas se o castelo pegar sono Você tá fudido Ele é o Júlio César São vocês que tem império Isso que é foda Por isso que Agora você vai aguentar minha revolta Todas vezes eu perdi pra mim, não pra você Então prepara que a rainha dessa puta é de volta Levis que eu juro pra você Toda vez a mesma fita E garanto que eu já tô cansado disso Quando ela vê que ela não tem freestyle Ou ela acelera Ou ela tenta convencer vocês De jurados no grito Não adianta Pensa Rima Foi simples Por isso que hoje Rimo pra caralho Então vem me mostrar Pro seu maior rugido O leão Pro Hércules Você é só mais um dos meus trabalhos Pode crer Ô menino Hoje Aqui na rima Eu te ensino Acho que você nunca assistiu Simpson Nunca já sou o crâncio O palhaço assassino E você Vou encher de bala Porque você não sabe o que fala Deixa que a Jocie Levis que te cala Respeita nessa porra Com a rainha do tio Lala E a cara de São Paulo Você não fala Demorou por isso Você pula na bala Vete em São Paulo Você é o crâncio Eu sou o parte Hoje eu vou fazer um kickflip na sua cara Tá entendendo? Você acha que é rainha Esse reino Não é reinado pela sorte Então demorou Já que ele é o Júlio Daí a César Que é de César E pra morte Que é da morte Dá a César O que é de César E a morte Que é a morte Por isso que agora Eu mando eu vou sem medo Então vou te entregar Tudo que é seu A lágrima O choro E também engolir seu medo É só que a vida E a diferença Por isso que agora Deixa eu te explicar Eu sou aquilo que eu quis É em cima do palco Porque eu não sei a ti Então você vai me respeitar Mas você não falou Que você não perdeu pra mim Foi pro seu próprio medo Por isso que você está ausente Nossa Ela perdeu para ela mesma Com o azar da Levis Essa Levis que hoje está presente Vai perder de novo Vai ser pra você Não está entendendo Que é meu incentivo Cala a boca Kurt Que eu sou o It Acorda Seu nariz vai sair vermelho Mas vai ser outro motivo Vai deixando o It Vai deixando o It Só que não é questão de vitíligo Ele quis falar de cores E ainda bem que eu sei Sobre o colorismo Em questão de juntar as cores Avisa pra esse frouxo Que tem que juntar o vermelho e o azul Pra chegar nesse roxo É Então nem você junto Vai chegar no meu nível Eu falo que você é fraco Mas não sou meu físico Eu falo só no espírito Você pensou que era bom Sabe por quê? Que eu trouxe meu momento Liderança e raiva Não glia de sabedoria e sentimento É De sabedoria e sentimento Tá ligado que vocês não tem Não convém Quando eu rimo Meu mano é bem bem Por quê? Sabe por quê você perde a esperança? Você está tendo Só um minuto de sonho Por você estar na posse da liderança Existe um esgoto no sul Existe um esgoto no leste Ele quer me expulsar da família Sendo pior É eu pensar que você é o mestre Entendeu? Sabe por quê? Que eu vou ter que te explicar Já que você não é bom em fazer isso Eu coloco sua mente no lugar Bate palma, família Você é o primeiro round, certo? Fica de chocolate Faço minha parte Então te segure A sua agulha é de Agustus Gulu A minha alma é de Agustus Guri É por isso que eu vim curar a alma Mas você sabe que você está nas amarras Engraçado falar sobre chocolate Rimando com barras e barras Eu não vou rimar com Brenos Já que o papo é fábrica de chocolate Seu talento eu não estou vendo Porque pra mim Você sou bomba na internet Violete por regar Ficou mais que um chiclete Mais do que um chiclete Só que calma nego Você é mané Na verdade o chiclete é esse pivete Já que hoje parou Embaixo do meu pé Só que papilo Você está ligado Você faz poser Você faz buzzer Na verdade você é só manoco Chiclete de Babaluper Então Babaluzer Não é Babaluzer Vamos matar no kit Você é Babacuzer Mas esse cara aqui não tem tese GR e a city do trap Esse cara vai morrer de roxo Ou talvez pro filho da Rochelle Você não é o filho da Rochelle Net roxo Vindo esgoto Sou chiclete há sete anos E até hoje eu não perdi o gosto É por isso que eu tenho essa raiva É por isso que eu trouxe no rosto Esses caras aqui são chiclete Só que o sabor é só desgosto Porque eu falei da Violete Lá do fábrica de chocolate Ou seja, você quis entrar nesse jogo Então vem para o debate O seu chiclete pergou o gosto Faz tempo Você é a Violeta Baba Ovo Não perdeu o gosto Porque você não sabe Porque a sua mãe compra um novo É Pode ter comprado um novo Só que você foi tipo Smash Ele pode ser a Violeta Você está correndo Tipo o Flash Tá ligado, cuzão? Que que mando? Não tem vitíligo Eu sou síndrome Não um de down Bati nos dois É de downtonismo Ou é de darwinismo Olha a improvisação De rima de improviso Falou só de Flash E hoje você aguenta É ultravioleta Com a ultraviolenta Auouuuu Uouuuu Eu Sempre na frente Dessa corrida maluca Não importa Se eu subo do pão Eu estou com um dia santo Eu estou usando a cuca Você sabe que eu estou Naquele spike Eu poderia ficar louca Louca Você é louca Por isso que eu perdi nesse feitiço Mas sabe por que você tá fudido? Você foi sorteado comigo, acho que ele não é seu amigo Porque ele enfrentou hoje a sua morte Quebrei o espelho, são sete anos de sorte Porque eu não acredito em azar nem sorte Eu acredito muito mais no poder desses holoportes Que tão me olhando, me assistindo Eu sei que você agora pode tá resistindo No fim das contas, tudo que eu tenho é improviso E depois desse palco, você sai daqui desistindo Não existindo, coexistindo Porque aqui é sujeito homem E hoje eu mato esse menino É isso Quero ver cê me furar agora Por isso eu vou mostrando Te bato, eu te mato Hoje eu sou rude Olha que engraçado Te bati no Ana Rosa Isso daqui vai ser um replayzinho da juventude Cê falou de rosa Olha a cara do playboy que nunca carregou um tijolo E aí vai logo, mas eu já te piso É daquela forma que eu te finalizo Hoje eu concretizo Meu objetivo Nessa batalha é impossível de cê sair vivo Até porque você falou que é jogador Na minha percepção você tá de brincadeira Pode ter um chutão, um ameão e a candeleira Se o senhor vai passar, o senhor vai pagar a sua peneira É olhão, MC, ele é mó, ele morre Tem cara de chupido, também cara de chacota Tem velho, então cara, tu vai ficar na boca Tu parece até um índio na embalagem Dá pra só ter dúvida Esse cara tá fudido Olha ele que é teu cara Contra o MC Peril Você cara, Loki Você não é Kandashop Tu parece o índio que casa na casa Com a colher no Tik Tok Papo, resto é sua fé Menor, fala pra mim que planeta que tu vem Cê sabe muito bem É o perigo MC Que tá batendo aqui no cante da Shopee Cante da Shopee Fica calmo, parça Que hoje eu mando o verso aqui Hoje você passa Ai, meu mano, aqui hoje você peca Cante da Shopee Cone frustrado do treca E não é que você passa Que é teu coração Não vai ter o caminho Hoje você é só capaço Cê calma que eu te faço Eu vou demorando Eu vou pegando Como eu pego nesse espaço Eu sou um índio Olha as ideias Por isso eu mando esse verso pra bandeia Até porque hoje aqui eu faço o seu fim Então faz a dança da chuva Pra ver se ganha de mim Não venha fazendo vezinho com papel de otário Cê gosta de se fazer o suficiente Parceiro, se faz necessário Cê já sabe como que é da vida Porque agora todos os versos são fútil Cê já sabe qual a minha utilidade É matar MC que se faz de inútil Então mostre só a utilidade Eu cansei da mentira Por isso eu quero a verdade Tô tentando salvar toda essa vida Tô tentando salvar toda essa idade Porque você se fez necessário O Barreto se fez necessidade É Cê quer a verdade Meu parceiro Ela é bem mais que uma A mentira tá em todo canto da cidade A verdade é só uma Vai lá, traz e arruma Se o beat não bate tranquilo E calma, não grava, eu não moro Mas sabe parceiro Quando eu faço um representante Eu vim do gueto Eu vim do gueto Sabe por que o beat não bate? Porque essa é a função do Barreto Por que você tá me tentando? Depende do jeito que eu entro realmente Não adianta que o pau Hoje que você sobe na frente Veja que tudo é um ponto de vista Parceiro, eu vou sair por cima De fato o beat não bate Quem bate é o Barreto Palma pra minha rica Cê sabe que o bagulho é louco E eu curto o agito Então como você é um cara classudo Palma pro Barreto E pra mim quero o grito Pô, sai quando eu me sente Ninguém te socorre Você é um mosquito Se eu bato palmas Cê morre Cê tá entendendo? Mulavo, 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 mulavo Você não ia pisa em cima Nesse verso que agora eu me lapgo Lamborghini também é riqueza E você precisa pisar em cima Você anda mais rápido É, tá legal Mas essa metáfora Eu não faço questão de entender Eu não sou um mosquito Eu sou um por meio longos Um zum zum atormento você E não vai dormir Pensando caralho Ele não vai deixar bagulho passar por aqui Eu sei que você não entende minha metáfora Por isso que cê tomou burro Eu cansei de fazer metáfora Com os caras que é tão burro Sem valdade É nessa que vai se fuder Cê não entende metáfora O rap não é pra você É você que faz nessa batida Eu bati 10 bilhões E isso vale minha vida O flow que você faz Eu vim se me afazer Eu fui o flow de Bumpe Muito antes que você Cê entende? Pois hoje Te mato na batalícia Pum, 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 pum Cê sabe da falha Você entende? Não queria ser rude Com o beat do Naruto Pé de puta Tá vinte e puder Tô te matar E você tá ligado Agora eu vou falar Realmente Eu chego Agora eu vou sonrar Tô podendo tentar Vem com o seu amadeiraz Tente mais clichê Fala que eu tô vinte e puder Por sempre sua criatividade Na atitude Se é entenda Jones Eu vou chutar sua puta Agora se esse pódio O faraó saiu da tumba Porque tu mesmo é parado Tô chato No chato E hoje eu vou dar trabalho E de uma da sua vida Perente o seu beat Que te ensina o poder do Bumpe Por porra não sente O barbado é brinque sozinho Mas no loco, no gueto No meu próprio caminho Essa é a diferença Entre um homem e um moleque Um homem branco Querendo ensinar o preto Que é Ramp, pum Da hora o primeiro Ouve suas rimas prontas Mas aqui você vai sair Igual uma barata tonta Eu faço de freestyle E não faço a parada pronta Quer ter flow e métrica Truta, você não tem Então você compra Porque por enquanto Eu tô fazendo levada E rimas truta eu tô mandando Deixando minha mente elevada Aí guri Espero que esteja pronto Pra me te dar pancada Então me deu uma pancada Por isso que agora Eu falo que eu sou sagaz E eu trouxe essa essência De massa de pão Porque quando ela apanha Garanto que cresce mais E você hoje não se esquece mais Se você não entendeu Eu mando cante agora Pelos ares Entrando em lares Eu vou sair que nem batala tonta Sobrevivendo até As nucleares explosões Tocando nos corações Mudando essas multidões Mudando que eu trouxe culhões Vou arrancar o seu e outros corações Pra mim tanto faz Você sabe que é um garoto tolo Vai ouvir um bolo Então vou deixar essa massa crescer Que quando ela crescer Eu vou arrancar todo o miolo Aê Ei Sabe bem que eu me imponho Quando eu rimo é medonho Medonho Eu tô pronto crui pra acabar com o seu sonho Esse é o erro desses cara Que não entende que quando eu rimo é com zelo Coração mais gerado que gelo Quer acabar com o sonho de quem tá vivendo em um pesadelo Por isso que agora você apanha Você não entende Já acabou a graça Pode pegar a sua única fatia desse bolo Mas não esquece de quem que bateu a massa Eu não esqueço de quem bateu a massa Pelo amor Não vim copor Você tá no pesadelo Pesadelo pior é 5 horas da manhã o despertador Ei Você sabe muito bem que eu tenho Muita rima de verdade Não rimo pela metade Quem é despertador eu desperto criatividade Desperta o meu sono Com o cromossomo Por isso é um enrustido Ó 5 horas o canto Nossa tenho que acordar Imagina eu 5 horas e nem ter dormido Entende? Por isso que agora eu vou te explicar Tem quem acorda quando o galo canta E tem quem canta com o galo acordar Cê tá com sono? Tudo bem Sabe bem Que você não entrosa Se o guri tá com sono Hoje eu vou botar ele pra dormir E a cama vai ser o Ana Rosa Cê tá ligado meu mano Que agora eu faço free Pra mim você só canta de galo Quem tá cantando aqui é outro MC Então cisca Depois deita Nessa cama Por isso agora Energia emana Calma Criança mimada É a área de dormir Só faltou você colocar o seu pijama Me chama Você não entende Por isso que agora Você vai cair Só não esquece que nessa cama De Ana Rosa Se você olhar embaixo O monstro embaixo dela Vai ser o guri É sério truta pelo amor Eu olhei o monstro Era o guri Fiquei suave Porque eu me cobri com o cobertor Cê tá ligado Essa é a parada Por isso eu não dou vacilo Eu vi que o monstro Era o guri Eu pensei Eu vou dormir tranquilo É o que ele pensou Porque o monstro Até parecia inofensivo Mas você não percebeu Que depois você descobriu E não viu Que você morreu Nesse vacilo É que a batalha Dona Rosa é sancerina Se você não entendeu Agora é o sentimento E pelo visto Você cobriu com a capa De invisibilidade O que outros chamavam De talento Pude a mim Pra mim vocês são piada Sinceramente vocês Tô mal rajada Vai subir 12 casas Pra tomar um tiro de 12 Porque vocês são pose Enquanto nós é espingarda Você esqueceu Que a gente é brasileiro Antes da 12 casas Eu quero o meu décimo terceiro Maldição Não finge A minha marca É da promessa Sua maldição Não me atinge Mas a maldição É o problema Não é uma maldição Dada por paz É dada pelo sistema Esse é o esquema Por isso ouça meu rugido Fui amaldiçoado Com rima Fiquei ungido Eu ouviu seu rugido Me acha cabuloso Seu rugido pra mim É igual um gatinho manhoso Você bem espingarda Eu toque gol de me rende Quisela derruba fogo Mas não funciona com o perda Ele é brasileiro Você é brasileiro Você quer um décimo terceiro Tá pago Eu recebo o salário do coveiro Demorou Você quer um décimo terceiro Pra subir pro topo Desce o legal primeiro Eu desci O mal que te espera Você é ungido Salomão também era Você não tem de minha rima Porque foi ungido por homem Mas o rio pro cucumbina Mas a minha mãe me segura pelos pés Pode pôr agora Eu te explico algo tio Salomão era ungido Aquiles era ungido Um viveu e um morreu Diferencia de quem ungiu Que engraçado Tremenda ironia A diferença do Salomão Era a sabedoria Sinceramente Salomão é sem maldade Olha o ioga Isso que é ouro de verdade Bate em palma Bate em palma Bate em palma 1, 2, 1 1, 2, 1 Sobre rimar no amor E rimar no ódio Isso eu agradeço com você Sobre rimar com a raiva Aprendi contigo Aprendi com o prato E aprendi com você Sobre o quão importante é Por isso eu mando a fim É porque o amor é o ódio O ódio é o amor Ele vem dias ruins Tem dia que o amor acorda como ódio Se o corredor acorda como ódio Independente do que você faz Você tem que ser ótimo Isso que a plateia pede Elas pedem que eu seja perfeito Mas entendi que perfeito não é o que eles querem O perfeito é o nosso jeito Então quem quer fazer uma final Elangiviano me ensina a minha frente Pois foi elogiando que eu consegui entender O que habitava na mente Esse é o meu estilo de rima Não Esse é o meu depósito Elogiando eles chamam de estilo de rima Eu apelitei de propósito Eu juro que eu não consigo expressar Tudo que eu sinto nesse beat É por isso que minha mente Às vezes tem limite Mas tudo bem Não tem problema É sem palpite Esse aqui é o maior trap Só Pera que na minha frente Vira beat E eu Tô falando sobre mano Representando Sabe que é sem limite Até porque você sabe Que representava muito Mais é city É por isso que é sem trampinho É por isso que agora Eu vou de pá Porque a tartaruga Mais inteligente É tão burro De vir me enfrentar Quando eu tô te ver Eu te mato E te coloco no porta-mala Cê não tem coragem Nem de olhar No meu olho E me encara Só que você é meu amigo Tartaruga Esse é o vulgo Casca de bala Ele fala até de casca de bala Só que na verdade Cês não desembola Menos da que mano Nada você fala Sabe que que mano Você vai pra fora Eu sou o casca de bala Mas nós devasta Dona dela O capistola É bala na casca Casca que você É o Rafael Aperta com o pé Não tem agora Eu sou cruel Sem palma de hoje Você é um arrombado É o inteligente Virando mais burro Você que é mais burro O secundário do Leonardo Se não é de true Sabe o que eu falo Batu Não, você não é O que representa true Sabe por quê? Nego Cê perde ali Enquanto o Rafa me citou Você tava com a sua raivinha Um gol te reconhece o outro Então Brenoza agora bate Na cara do escroto Sem maldade Nego você se engana Hoje vamos ver se o sangue combina Com a bandana Então rapaziada Foram exatamente 31 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 e Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau